Chegamos aqui na rua Alonso Costa, bairro Roberto Corrêa de Araújo. Na manhã de sábado, do dia 7 de agosto, foi encontrado em sua residência a trans conhecida como Gigi. Ela estava com um companheiro, passaram a noite juntos, segundo informações, se encontraram, jantaram e foram para casa, para a casa da Gigi. E lá, tomaram uma cachaçinha e conversaram, marcaram para namorar. Só que fizeram um acordo, segundo informações, a Gigi tem que pagar um valor para este companheiro, que não aconteceu. Mediante isso, este companheiro da Gigi, discutiram a Gigi. Deu um soco neste companheiro e ele revidou, pegou um banco e revidou e atingiu a Gigi. Ela foi encontrada morta em sua residência por uma sobrinha. Ela chegou de manhã, no sábado de manhã, que aconteceu na madrugada da sexta para o sábado, e a sua sobrinha veio chamar a Gigi. E ao abrir a porta, a porta estava só com o cadeado amarrado, não estava no cadeado, estava só com a corrente, na verdade. E a sobrinha, ao entrar e ao quarto, deparou com essa cena. A sua tia, Gigi, estava em cima da cama, enrolada com um lençol e tinha muito sangue. A inteligência da Polícia Civil chegou até o envolvido, que está preso, neste exato momento, aqui em União dos Palmares e que confessou o crime. E nós conversamos com o doutor Edberg, delegado da 11ª Regional aqui de União dos Palmares, e conversou com a gente e falou sobre esse caso, sobre a inteligência da Polícia Civil de ter encontrado o envolvido em apenas 10 dias do acontecido em que a trans Gigi foi morta dentro de casa. Em sua residência, aqui na rua Alonso Costa, no bairro Roberto Correia de Araújo. No dia 7 de agosto, a Gigi, Givanildo Alexandre, conhecida como Gigi, ela foi encontrada morta em sua residência no dia 7 de agosto e o delegado, com a sua equipe eficiente, já capturou o envolvido. Exato. Inicialmente, a primeira entrevista que eu concedi a vocês, eu tinha mencionado que poderia se tratar de um caso passional, né? Se tratou de um crime que foi cometido durante a madrugada, com poucas pessoas que presenciaram ou visualizaram a movimentação ali ocorrida, mas conseguimos avançar nas investigações e, na data de hoje, conseguimos prender um envolvido mediante a decretação pelo Judiciário da prisão preventiva do mesmo. E ele confessou tudo? Exato. Confessou, ele mencionou que, momentos antes, estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima, em um certo momento foi convidado pela própria vítima a se dirigirem à residência da vítima, do Gilberto, né? Gigi. E aí, desculpa, Givanildo, a vítima se trata de Givanildo. E, antes de ir à residência, foram até a casa dos pais da vítima, onde jantaram e, em seguida, foram para o local combinado. Chegando lá na residência da vítima, o acusado se negou a ter relação sexual com a vítima, segundo seu interrogatório, e aí o Givanildo, insatisfeito, chegou a lhe dar um soco. Diante disso, o acusado, revoltado, se utilizou de um banco que estava ali nas proximidades e atingiu o mesmo na região da cabeça, na testa ali. Nesse ferimento, ele chegou a desfalecer. Aproveitando dessa situação, o acusado subtraiu um aparelho telefônico, uma televisão, como também um som portátil. E se evadiu do local, só na data de hoje é que conseguimos capturá-lo e prendê-lo através de um mandato de prisão preventiva decretado. Então, a Gigi, ela foi morta a pauladas? É, foi utilizado um banco, um tamburete, no qual foi atingida na região da testa, na região frontal do crânio, o que levou ao seu falecimento. Estamos ainda aguardando o laudo do Instituto Médio Legal, o exame neclocoscópico, onde vai informar a causa morte. Mas, diante das circunstâncias analisadas, preliminarmente, dão a crer que foi por esse motivo. A Polícia Civil, com a sua inteligência de chegar a ter envolvido, conseguiu aí em praticamente 10 dias. Exato, é parabenizar toda a equipe que vem trabalhando aqui conosco. Se tratava de um crime de difícil elucidação, mas pelo empenho e a determinação dos colegas que aqui trabalham comigo, conseguimos elucidar esse caso. É um caso que teve uma repercussão muito grande aqui na cidade por se tratar de um homossexual, uma pessoa que faz parte das minorias aqui, constantemente sofre preconceitos, situações do tipo, são marginalizadas, e é uma resposta satisfatória com a identificação, a confissão do acusado também, e elucidando esse caso. O acusado está aqui na delegacia e vai descer para o Maceió? Exato, nós vamos fazer os procedimentos legais, formais, e assim todos cumpridos, encaminhá-los, fazer um recambiamento ao sistema prisional. Doutor, ele tem mais algum outro envolvimento? Vocês sabem falar, sabem dizer, ele falou alguma coisa? Nas consultas preliminares, não. Ele não tem nenhum tipo de passagem aqui pela Polícia Civil. Possivelmente esse é o primeiro? Possivelmente esse é o primeiro e de uma gravidade enorme, uma situação de homicídio qualificado, onde eu mesmo responder aí pelo crime de pena de 12 a 30 anos. Acabamos de conversar com o doutor Edberg, delegado da 11ª Regional aqui de União dos Palmares, que falou sobre o caso da Trans Gigi, que foi encontrada em sua residência morta. E em menos de 10 dias, o delegado Edberg e sua equipe conseguiram prender o acusado.